3, 2, 1... E agora, vamos para o vídeo. Quem criou o Romeu e Julieta? Pessoal, o Google Glass foi um projeto lançado da Google que prometia, na verdade, óculos inteligentes, onde você poderia acessar mapas, tirar fotos ou até ouvir músicas. Mas não deu muito certo, pessoal, porque por conta do preço ser bastante alto, sofria com bugs e as pessoas não se sentiam muito bem em mexer porque o uso era bastante difícil. É, galera. Mas mesmo assim, podemos afirmar que o Google Glass é uma tecnologia de transição muito boa. Ela ainda pode ser muito bem aperfeiçoada. Mas sabemos que esta daqui que estamos falando aqui, esta edição, não deu certo de forma alguma. Então sabemos que isso foi um terror, né? É, eu acho que eles queriam fazer tipo aqueles filmes, né? Que os caras tiram fotos assim e aí... Se desse certo... Não, ainda dá para dar certo, é só isso. É, tudo em questão de tempo, né? Com os produtos no mercado, pessoal, foi em 2009 que a Kinect tentou trazer aí para todos uma nova tecnologia que até então pegava só no Xbox, que é um console da Microsoft, mas que trazia para a gente aí, pessoal, uma coisa bem legal que além da gente jogar, a gente ainda fazia esporte físico, que era com o nosso movimento do corpo. E apenas precisaríamos de um tênis. É, galera. Mas o problema, galera, foi que isso não atingiu o desenvolvimento do aparelho, galera. Não atingiu o que os fãs, os gamers e todos os criadores do aparelho queriam. Não foi isso que eles esperavam, não foi como eles esperavam, pessoal. E o aparelho não atingiu toda a sua potência. É isso mesmo, pessoal. É bem provável que você já tenha tido um amigo ou que você mesmo já tenha tido um desses. O problema é que eles fizeram até um sucesso pequeno no início, mas foi bem longe de ser a evolução do mundo dos gamers que prometia. Então, né, vemos que ele foi até um aplicativo bom, ele era top, é top, na verdade. Ainda teve outra coisa aí, né, porque não eram todos os jogos que pegavam com esse movimento. Então, acho que foi por isso que acabou não dando certo. Não, mas, tipo, aí já é um problema. Aí, tipo, eles lançaram a coisa, tipo, como se fosse um teste, né. E aí, depois, eles iriam evoluindo e evoluindo. Mas ainda pode dar certo um dia, né, porque o mundo só evoluiu. Seria muito bom para combater a obesidade também. Tem muitas pessoas que apenas jogam, né. É verdade. Galera, os netbooks no começo, galera, chegaram com a oferta de oferecer o mesmo produto de um notebook. Mas ele seria menor e mais compacto. Galera, isso deu certo no começo. É, pessoal, mas o que eles não contavam é que os smartphones simultaneamente seriam lançados e se tornariam uma febre mundial. Mas, claro que não deu muito certo, pessoal. Porque a tecnologia dos celulares superou bastante por conta do preço e os softwares, que era bem melhor. Então, acabou que os netbooks ficaram pra trás. É isso mesmo, pessoal. Era, tipo, o celular era uma versão mobile do notebook e do netbook. Tipo, celulares e smartphone no caso, né. Eles misturaram o quê? Eles misturaram, tipo, um computador e ainda misturaram o quê? Com aquele celulazinho lá de botão. Uniram e formaram essa grande invenção do homem que eu acho que foi o celular, galera. Porque você faz tudo em um celular hoje em dia. Então, foi por isso que ele acabou de ficar esquecido. Porque o celular, você vê que é bem melhor, né, pra mexer. É menor até o custo-benefício também. Vocês podem ver que, como o nome, ele deu certo, assim. Deu certo, mas se não fossem os outros aparelhos ofuscando a sua grande marca, ele daria mais certo ainda. Ele estaria capaz de estar até hoje no mercado. É, verdade. Bom, as TVs 3Ds até causaram um certo entusiasmo de início. Mas essa tecnologia não se provou. Até porque eles diziam, né, que as imagens iam saltar aos olhos. E isso chamou muita atenção dos usuários, né. Mas além dos óculos serem, pessoal, bastante desconfortáveis e desajeitados, a programação em 3D era bastante escassa. É, galera, o pouco conteúdo que tinha, galera, era uma adaptação do 3D, galera. Então, não era uma coisa, assim, tipo, que compensasse a aquisição do produto. É isso mesmo, pessoal. Esse modelo de televisão 3D, ele foi feito até o ano de 2017, quando as empresas que faziam televisores desistiam dessa tecnologia e decidiam investir em outras tecnologias, como, por exemplo, o 4K, né. Que é uma tecnologia muito boa, velho, né. A gente pega as Smart TV com 4K, é muito boa. É, o High Definition. Imagina, e com o HD já é bom. Imagina, com o 4K, que vai ter um negócio muito bom. Então foi isso, né, curiosos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fizemos com muito carinho para vocês. É, galera, e não se esqueça de passar no nosso Instagram, galera. E também de passar lá no canal dos parceiros, galera. E não se esqueça, pessoal. Tem live todo dia de gravação. E é isso, pessoal. Hoje o vídeo foi um pouco mais curto, por causa do horário, né, que a gente tem que gravar a live ainda. E lembrando você que ainda não foi lá assistir a live, a gente grava as lives sempre de manhã, pessoal. Tipo, o vídeo saiu hoje, aí no outro dia não tem nada, mas já no outro já tem a live depois do vídeo. É isso mesmo, pessoal. Se vocês gostaram dessas tecnologias aí que não funcionaram, se vocês quiserem que elas voltem, né, comentem aí o que vocês acharam. É, galera, não se esqueça de já deixar o seu like aí. Achou que a gente ia esquecer do like? E se você é novo que não é inscrito, ainda se inscreva aí, porque isso não, eu não vou nem dizer o que acontece. E agora, tchau! É o William Shakespeare.